Nós estamos aqui na cadeira de trabalho de campo e laboratório. Esta cadeira em particular é só passada em laboratório, portanto na Faculdade de Letras, a tratar materiais. Temos uma primeira semana que é feita só estudar faunas e as outras duas semanas é estudar cerâmicas da cidade da Amaya com a professora Catarina Viegas. A ideia é os alunos tomarem contacto com os ossos recuperados em sítios arqueológicos e aprender as metodologias que usamos em zoarqueologia para interpretar e para identificar estes materiais. Numa primeira fase nós tentámos montar a coleção de referência, portanto os elementos que são usados para depois comparar com os materiais arqueológicos. Estivemos a lavar alguns esqueletos de animais recentes, que nós sabemos quais são as espécies, andámos a marcar para termos a certeza que não os perdemos e depois isso já ajudou a que os alunos tivessem uma boa perspectiva de quais são os ossos dos animais e as diferenças entre as várias espécies. Numa segunda fase já pegámos nos restos arqueológicos. Começaram então a tentar identificar alguns dos ossos que foram encontrando, comparando com a tal coleção de referência. Foram registrando isso nas suas fichas e vendo quais são as espécies mais frequentes neste sítio e depois por fim também fomos tendo algumas apresentações teóricas sobre o sítio que estamos a estudar, mas também sobre, por exemplo, as grandes questões que nós estudamos no período romano e que nomeadamente inclui a cidade da Amaia, que é a questão do melhoramento, de quando é que os animais foram melhorados, ou seja, que aumentaram de tamanho para ter mais força ou ter mais carne. Também medimos ossos que registámos aqui para depois, mais tarde, conseguirmos fazer esse tipo de análise. Também registámos a idade dos animais para perceber se há alguma gestão dos rebanhos.